Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estou vendo aqui pelo jornal que os deputados estaduais aqui do Estado de Goiás têm direito a receber o auxílio mudança. São dois salários, um valor de 50 mil reais. Todos têm direito, mesmo aquele que mora aqui, onde tem a Assembleia Legislativa em Goiânia. E a justificativa para isso é que eles têm direito de receber 75% do que tem direito o deputado federal, uma vez que está escrito na Constituição. E como o deputado federal também tem esse direito, eles também têm o direito. Só que é importante ressaltar que para os deputados federais foi suspenso. A justiça lá suspendeu esse benefício. E aqui não foi suspenso, porque eles falaram, os deputados estão falando que é um direito constitucional. Tudo isso é deliberado pelo Supremo, é lei dentro da Constituição Nacional. Tudo isso é deliberado pelo Supremo, é lei dentro da Constituição Nacional. Só que é interessante a gente observar que também é um direito que está na Constituição, um direito à saúde. Todos têm direito à saúde. Todos têm direito à segurança. Todos têm direito à educação. Todos têm direito a um trabalho. Está escrito na Constituição Federal. É um direito. E é interessante que quando é benefícios e privilégios para políticos, os direitos são efetivados. Mas quando é para o povo, quando é para as pessoas que mais precisam, que têm uma situação vulnerável, o direito dificilmente se concretiza. Até porque esses políticos que são pagos pelos impostos, pelo dinheiro que nós pagamos, porque eles são empregados públicos, meu empregado e seu empregado, parece que eles não olham para a gente. Parece que eles olham e buscam somente os seus próprios interesses, seus benefícios e nunca os nossos direitos. Alguma coisa está errada, alguma coisa está invertida nessa situação. O salário deles é pago por você e por mim. É R$ 25 mil de salário por mês. Auxílio-moradia, R$ 3 mil. Celular ilimitado. Verba indenizatória, R$ 26 mil por mês. R$ 26 mil por mês. E verba de gabinete, R$ 75 mil por mês. Enquanto isso, estão atrás e brigando por privilégios. Isso é um privilégio. R$ 50 mil, dois salários em um mês. Isso é um privilégio. Para não dizer que isso é uma grande sacanagem. Isso mesmo. Enquanto muitos aí não estão conseguindo receber um salário mínimo, não estão conseguindo um emprego, e está escrito na Constituição que todos têm direito a um trabalho, todos têm direito à segurança, todos têm direito à educação de qualidade, gratuita. Gratuita. E esses direitos ninguém luta, ninguém vê. Mas por benefício de dois salários e um mês de auxílio-mudança para quem mora na própria cidade, aí são fervorosos. É uma vergonha, viu? Atenção Goiânia. É uma vergonha. Atenção Goiânia.